E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, meu nome é Egler e nós estamos dando continuidade a uma sequência de técnicas ou dicas aqui, né, da forma na qual eu trabalho com o software Promob. O que nós estávamos fazendo nos vídeos anteriores? Nós estávamos construindo o projeto de uma cozinha, no qual ali, simbolicamente, vamos assim dizer, nós estávamos inventando as suas medidas, criando aqui, de forma ilusória. Hoje, eu lembrei aqui que eu tenho recente aqui um projeto no qual eu executei um serviço, que o vídeo dessa cozinha até está lá no canal. O que a gente vai fazer? Eu vou estar replicando essas medidas aqui para a gente estar criando outros vídeos já na realidade mesmo das medidas desse apartamento. Então, eu já tomei notas aqui de umas medidas. Repare que ele tem aqui também uma viga. Nos apartamentos estão existindo umas vigas que as tubulações ali acabam passando de forma interna, entendeu? Nesse andar aqui, e eles constroem esse caixote para esconder essas tubulações. Aqui foi feito, o cliente viu, tudo foi passado para ele ali, que o armário encostaria, então, nessa parte aérea. A gente vai estar criando esse projeto com todas essas informações. E nisso, nós vamos estar sempre memorizando mais ali, né, porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprende ali. Então, sem mais delongas, já vamos estar indo lá à construção do nosso projeto. O ProMob ali, aliás, ele vai sempre estar nos jogando as duas paredes laterais. Mas aqui, como eu já deletei, vamos supor que a gente já tem esse piso no tamanho real ali, nas metragens mesmo, na qual a gente vai estar trabalhando. Então, como que a gente pode fazer isso daqui, ó? Vai construir parede, clica nele. Ele já vai nos informar aqui, ó, esse canto. Cliquei nesse canto. Vou até o outro ali. Eu só cliquei informando para ele que acabou aqui. Agora eu vou dando continuidade, mas eu consigo fazer uma movimentação sem que ele fique preso num outro ponto aqui de referência. Por quê? Porque eu não cliquei, entendeu? Então, nisso eu consigo dar um zoom, rodando aqui o nosso scroll ali, né? Ou eu consigo clicar aqui no scroll para ele virar aqui a nossa mãozinha. Para a gente arrastar o nosso projeto para ter uma visualização melhor. Então, eu venho para cá, vou até a outra extremidade aqui no cantinho, ó. Ele já até, ó, ele já fez o reconhecimento ali, ó. Clico. Repare que ele está nos deixando a parede na medida, aquilo que eu falei, do seu lado aqui, ó. Sempre indo para o seu lado ali direito, ela está ficando de forma interna ao nosso projeto, ó. Também tem esse tipo de construção de parede. Ó, aí na hora que os dois pontos se encontraram ali, após os dois se encontrarem, ele pergunta se você deseja finalizar a construção. Sim, dessa forma, como a gente sempre construiu a parede vendo já o pé dela ali inicial e até a sua altura final, repare que a gente construiu em perspectiva. Então, aqui a gente vai fazer o quê, ó? Agora eu vou estar apagando essa parede para a gente voltar para aquela primeira técnica mesmo lá passada, né? Então, volto até a visão aqui, só que eu vou vir aqui e vou informar que eu quero a planta baixa aqui, ó. Vou esconder esse piso. Depois que eu arrastei o piso lá para baixo, eu venho aqui em construir paredes. Clico nele. Como agora eu já informei que eu estou em planta baixa, ele vai começar a construir sem que a gente consiga ver a lateral da parede, ó. Só a vista aérea mesmo. Aí, nesse momento aqui, é só digitar o tamanho da parede que a gente vai trabalhar. Vamos ver aqui, vou ter aqui de parede 3.370. Então, já cliquei ali, ele já vai finalizar em 3.370. Largura da parede, quanto que a gente vai ter? 3.670. 3.370, que essa parede é a mesma aqui desse lado. Ó, eu já vou... Vendo aonde eu chegar aqui, ó, eu vou clicar aqui com a esquerda, ó. Ele já pergunta se eu desejo finalizar a construção. Sim. Aí, repare que ele mesmo já fez o fechamento ali. Só que, essa parede aqui, a gente está vendo sempre de planta baixa, mas ela existe a sua lateral, entendeu? Só que vai ficar sempre distorcida devido àquela visão. Agora, eu vou voltar àquela vista. Então, como a gente tinha escolhido aqui em planta baixa, como que eu faço para voltar? Ela vai estar aqui, ó. Lembra, tá vendo? Os dois formatos aqui de... Vamos pôr, essas duas caixinhas, tem as duas visualizações aqui. Ortogonal ou perspectiva. Pronto, ó. Repare que a gente tem a vista, como se fosse a vista aqui, tanto a aérea como a parte do fundo da nossa parede aqui. Se vocês repararem aqui nessa visão nossa aqui, ó. A gente tem piso aqui e as nossas paredes aqui. Então, para fazer isso, para ele já jogar automaticamente o piso aqui na nossa parte inferior do projeto, a gente vai vir em ajuste de piso. Já estou ali, ó. Já clico automaticamente e ele já faz o ajuste do piso ali para a gente. A gente já tem o piso do nosso cômodo aqui, né? E as nossas paredes. Então, pessoal, o que a gente vai precisar aqui, ó. Olhando ali no projeto, vamos ver aqui, ó. Se vocês repararem aqui no projeto, a gente tem uma outra parede que separa que a porta vai estar aqui. Então, no nosso, nós vamos colocar a porta, tá? Essa parede, ela de cerâmica, ela não vem até aqui. Então, tudo isso nós vamos estar fazendo a representação. Vou voltar para cá. Como que nós vamos estar criando uma parede aqui dentro? Eu poderia criar uma geometria. Várias formas para fazer isso, ó. Uma vez que eu clicar em geometria, tá? Eu vim aqui, repare que estava nessa aqui, construiu geometria. Só que eu quero a retangular. Selecionei geometria retangular. Para eu construir, eu vou clicar agora com o direito, ó. No piso, para informar que eu quero o ponto de referência da minha geometria saia desse piso. Então, ele vai fazer o quê? Eu poderia fazer dessa forma também, ó. Vou rebaixar essa daqui, tá? Lembrando que é só selecionar e a gente vai procurar aqui. Com o clique no direito, a gente vai procurar rebaixar a parede. Então, a minha geometria está construída, ó. Posso levantá-la. Ela está construída, associada a esse piso. Joguei na parede, ó. Repare que ela está dando a distância. Só que vamos supor agora que eu quero real. Serve a geometria? Serve sim, tá? Só que você tem que ficar pondo na geometria normal ali. Você vai em editar a geometria. Vai transformá-la na largura da parede. Que eu sei aqui que a gente tem uma largura de parede de 150 milímetros. O pé direito da parede, que seria a nossa altura aí, 2600. A profundidade dessa parede, eu já tenho ali anotado no meu projeto, 870. Pra eu andar, mover essa parede, esse seria um dos passos aqui, ó. Pra eu estar fazendo uma movimentação dessa parede na medida desejada, repare que a gente tem aqui 2178. E eu quero, entre esses dois vãos aqui, eu quero ele com 2620. Então, o que que eu faço, ó. Eu sei que a referência do espaço que eu quero está relacionada aqui. Eu vou vir aqui, ó. Selecionar todinha ela ali. Nesse momento é só eu digitar 2620. O legal é que ele já afastou a nossa parede aqui, dando o vão preciso. E deixou o espaço no qual, quando fizer a abertura dessa porta, ela vai ficar aqui dentro, ó. E aí, vocês vão entendendo o porquê disso aqui. Então, tá. Outra forma, vamos lá. Outra opção. Vou deletar agora. A gente vai construir uma parede sem ser geometria. A gente vai clicar na parede. Selecionar com o botão direito. Vamos estar editando paredes. Não seria mais construído. Olha os desenhos. Você tem que se atentar a isso, ó. Aqui já significa editar paredes, ó. Então, estando nessa seta aqui, a gente vai vir aqui e teclar esse R. Pra quê? Pra ele fazer o reconhecimento, ó. Fui lá no cantinho, ele vai fazer um limitador ali, uma referência pra gente. Então, a partir do momento que nós estamos movimentando o mouse, seguindo aquele pontinho ali, ele já vai nos dando a medida. Tá vendo, ó. Perceba que é a mesma situação da construção de paredes. Em R. Vamos selecionar aqui. O que que eu vou selecionar? Porque eu quero uma referência. Aqui dentro, ó. Eu preciso que ela me dê a distância aqui de 2620 pra eu fazer a construção da paredinha aqui. O legal é que conforme o tamanho do que a gente vai trabalhar aqui, consegue também dar um zoom, né? Que seria rotacionando aqui o nosso scroll. Ou teclando ele pra gente estar fazendo o uso do pano. Pra gente sempre ter a visão daquilo mesmo que a gente está mexendo. Aí, beleza, ó. Repare que está aqui. Então, no azul selecionado, ó. Não está em ângulo, que não interessa pra gente. Então, nós vamos em comprimento. Porque se eu deixar em ângulo, toda vez que eu fizer a movimentação, ó. É como se eu conseguisse digitar automático o ângulo. Mas o que eu quero seria o comprimento da parede, ó. Selecionei ele ali, sem teclar em mais nada. Só fui lá direto nele. Vou partir aqui do ponto zero. Eu já vou digitar ali, ó. Já estou em comprimento. 2.620. Feito isso, eu posso chegar ali e já clicar aqui com o direito. E ele já, ó. Já começa a construir a nossa parede dentro. Que a gente já informou pra ele que a gente quer dentro daquele espaço mesmo, ó. Só que aí agora ele já está partindo com a medida lá em comprimentos. Que seria o tamanho dessa nossa parede, ó. Então, a gente vai digitar quanto a gente tem de profundidade ali nessa paredinha. 870 milímetros que eu tenho de parede. Então, o mesmo esquema. Eu vou chegar aqui e vou clicar com o direito que eu vou finalizar. Enquanto eu andei aqui, eu posicionei dessa forma aqui e não cliquei, ele não... Ele está fazendo uma representação. Até então, ele não fixou essa parede nesse ponto determinado. Então, se eu clicar com o direito aqui, ele já terminou a parede lá. Feito isso, a gente consegue fazer a movimentação nessa aba. Conseguimos dar o zoom, entendeu? Tanto a aproximação como o afastamento aqui da peça e o pan para a gente fazer o movimento. Isso tudo dentro dessa janela. Se errar, a mesma coisa. Vai voltar. Então, a gente realizou essa medida. A gente vem aqui e dá um ok. Ele já construiu a nossa parede, ó. Onde eu clicar nessa parede aqui, a gente já vai ter o nosso espaçamento, entendeu? Tanto aqui como aqui, que já é o que a gente mediu lá no nosso cliente. Então, como que a gente descobre isso? Ó, eu vou rebaixar essa daqui. Tá? Como que a gente descobre essa medida aqui? Eu vou vir aqui. A gente tem aqui, calcular a distância. Pergunto se a gente quer calcular. Ele vai seguindo umas referências. Então, eu quero calcular desse canto até esse cantinho aqui, ó. Me deu 2.620, que foi o que a gente programou ali e informou para ele, né? Na outra. É o que a gente precisa. Daqui, ó, até o outro lado, a gente tem que ter uns 900 milímetros. Ó. Então, ele faz a abinha lá, né? A marcação aqui, dessa extremidade a essa, a gente tem 900 milímetros. Então, até aqui, beleza. E se a gente quiser saber o tamanho dessa nossa parede? Lembra, eu vou voltar aqui, ó, já para a seta, né? Selecionar. Sempre é bom estar sempre com essa seta. Eu falei lá no primeiro, para que ele não venha alterar o seu projeto sem querer. Então, vindo aqui, ó. Se eu clicar nessa parede, ela já não faz parte mais dessa daqui, ó. Ele está me informando essa parede. Se a gente olhar aqui nessa aba, ó, a parede, ó. Aí, tudo isso, ele geralmente trabalha com 870, aqui no caso, ele trabalha mais com as larguras, tá? Então, existe o quê? Um censo para a gente estar percebendo o tipo de informação que está sendo nos passados aqui, ó. Se é 870, ele não vai ser essa espessura. Então, ele vai, provavelmente aqui, ele vai ser essa daqui que a gente está considerando com profundidade. 150. 150 vai ser essa nossa espessura de parede. E a sua altura, que seguiu a mesma altura do outro plano, 2600. Agora, vem outro esquema aqui. A gente tem que colocar um revestimento nessa parede, onde ele vai ter aí, ó. Um revestimento aqui, ele vai ter um espaço aqui, que aqui já vai, passou desse espaço, e já vai virar um outro ambiente para cá, como se fosse uma sala. Então, nós vamos ter aqui uma parede, que vai ter revestimento frio aí. Nós vamos ter revestimento nessa parede, nesse L aqui. Só que se eu chegar aqui, ó. Se eu chegar, posso até selecionar essa parede, ó. Repare que ele não está considerando essa divisória. Ele não está limitando a nossa parede, na qual a gente vai trabalhar com os armários. Então, uma vez que ele sombriou, ó. Ele sombriou até a parte lá, depois da nossa parede. Então, se eu chegar aqui, a gente vira em abas materiais, clicar em cerâmica aqui, paredes e pisos. Eu vou escolher aqui os porcelanatos, isso. Se eu, vou por isso daqui, ó. Se eu arrastar para lá, ele vai perguntar, lógico que eu tenho que pintar só essa face. Não é interessante a gente fazer a pintura do lado de fora. Então, eu vou pintar só essa face, ó. Mas ele vai e joga a cerâmica até, vamos por aqui nesse ralzinho de entrada. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui, vamos voltar. Não quer que ele faça esse tipo de coisa. Então, eu vou clicar nessa parede. Vou informar para ele as regiões que eu vou querer estar realizando essa pintura. Pintura não, esse revestimento, aliás. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou vir desse ponto agora, que não é vista planta baixa, entendeu? Tá vendo que ele, aqui já é uma vista frontal para a gente aqui. Eu vou clicar aqui nesse canto. Lembra que eu tenho o tamanho dela lá, que está marcada ali, 2620. Vou abaixá-la, ó. Como que eu vou abaixá-la aqui sempre? Linha reta. Então, a partir do momento que as linhas se encontrarem nesse ponto, lá, ó. Se alinharem ali, eu posso clicar aqui. Só que isso a gente tem que realizar esse contorno. Tá vendo? Tá ficando verde, ó. Fechei. A partir do momento que você fechou, ele já libera o nosso cursor aqui. Ok. Então, ele criou aqui para a gente uma outra superfície. Agora, eu vou vir aqui, ó. Em materiais. Pegar a cerâmica. Vou formar para ele, ó. Repare que só ficou amarelo lá onde? No nosso plano de regiões, ó. Aí, ele vai perguntar. Vai voltar aqui. Se eu clicar aqui na face, ele vai me pintar lá a face toda. Porque, mesmo assim, ele deixou a face selecionada. Só que agora, eu só quero essa determinada região. Então, jogo o nosso material ali. Aqui, a mesma coisa. Vamos jogar uma janela aqui e separar esse ambiente. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou estar construindo que essa parede aqui tem uma medida de 1828. Eu já tenho anotado ali. Primeiro, como eu sei que aqui vai uma porta aqui, uma porta francesa. Vamos estar introduzindo essa porta aqui nessa parede. Venho aqui nessa aba. Vou em módulos. Lembra que eu tenho que procurar o meu decore em toda essa aba aqui. Vou sair procurando ele aqui em cima. Eu vou aqui nessa seta, que representa essa aba aí. Vou até decore. Procuro. Duas portas. No caso, a dele lá é vidro, né? Que é o alumínio que a gente tem lá no outro projeto. Vou usar essas duas folhas aqui. Pronto. Já informo para ele. Posso clicar na porta e já colocar lá no canto. Só que se a gente observar aqui, ó. Vamos lá até o nosso projeto. Se observarmos aqui, a gente tem armário, tem todo esse espaçamento aqui, ó. Beleza. O armário, ele invadiu a guarnição do vidro ali. De forma que a própria pedra aqui embaixo também fez a invasão por causa de profundidade. Não tinha muito o que fazer. Isso tudo também é importante ressaltar. Está conversando com o seu cliente. Certos tipos de situações que não vai ter muito essa visualização. Ou aqui vai ser uma parte onde a porta será fixa. Entendeu? Isso tudo é importante. Já está, na hora que a gente está criando o projeto, já vai pegando isso daqui, já vai pondo uma observação. Para quando você for fazer a apresentação para o seu cliente, como é um projeto e a gente tem as medidas reais, a gente começa a passar certos tipos de situações para ele, para nada ser novidade na hora que está sendo executado o seu cliente. serviço lá, senão ele acaba, ah, não aceito, porque assim está invadindo o espaço da porta. Então, tudo isso a gente já tem que estar bolando aqui e já pegando esses tipos de situações. Vamos voltar lá no projeto que a gente está construindo. Está vendo? Então, aqui a gente tem a porta. Vamos ver as dimensões dela. Ela tem 1.334 de largura. Então, eu vou em editar aqui. Lembrando que eu vou na aba aqui, propriedades, que é a da porta, que eu não vou fazer a apertura da porta agora. O que eu quero é as dimensões. Lembrando também que ela vai estar realizando essas dimensões de forma externa. Ela não vai nos dar a medida aqui, ó. Então, eu venho, a porta ali está com 1.334. A altura dela é 2.190, acho que a altura continua a mesma, só que eu tenho um afastamento dela nessa parede aqui. Isso tudo também eu já anotei lá. É 280 milímetros de afastamento. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, descobri que é essa medida 280 milímetros. Feito isso, a gente vai vir, vou selecionar essa região também, tá? Então, aqui a gente tem, ó, tem que editar uma região aqui, porque também não vai ser ainda nessa parede toda. Como ele já selecionou a parede pra mim aqui, ó, de vista frontal, já colocou a porta aqui aonde que ela está. Posso vir até aqui, vou colocar ali, eu tenho a medida de 1.828. 1.828, opa, colocamos aí 2.000, né? Então, é só eu vir aqui, voltar. Venho aqui nessa referência, 1.828. Agora está certo. Vou descer lá. Bom, perceba que aqui já não teve tanto problema. Conforme o posicionamento e o sentido que eu estou usando pra fazer a construção dessa nossa linha, que agora eu fui pra o lado esquerdo. Ok. Como que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso vir. Vir aqui, ó, nesse céuzinho, né? Pra gente estar copiando. Jogo aqui, é só na região. Vou pintar aqui. Aqui a região não precisa, porque essa daqui já pode ser essa face toda. Então, é isso. Fica bem assim a construção lá. Outra região que a gente tem aqui, é uma região de piso. Como que a gente vai fazer isso? Vou estar selecionando. Eu tenho que formar pra ele, tá? Aqui eu vou fazer uma região. Aqui eu vou criar uma região determinada em qual local. Então, tudo isso é importante. A gente vai ter que clicar no piso. Ficar com o direito. Depois vir em editar região. E começar a construir. Agora a gente já tem a lista planta baixa. Tá aqui a nossa parede. Aqui dentro da parede está a nossa porta. Então, a gente vai vir até aqui, no final daquela nossa parede. A profundidade que a gente tem lá naquela região. Que era 1828. Vou fechá-la. Eu preciso digitar de novo. Não, eu posso fazer só um encontro seguindo esse alinhamento. Repare que aqui está torto, né, gente? Que a gente consegue ver a linha vermelha ali. E o ponto de referência nosso ali da cruz do nosso cursor desalinhado. Então, a gente alinha aqui e ele já vai esquadrejando a nossa peça. Vamos assim dizer. Finalizou, ele liberou o cursor. Ok. Então, a gente já fez uma construção separada aqui também. Do piso. Aí eu posso vir aqui na app de novo. Materiais. Vamos supor que o cliente tem esse piso aqui. Arrasta. Ele me pergunta se é na região. Ok. Porque a cozinha se trata de um piso frio devido a ser como uma área molhada, né? A pessoa vai estar ali manipulando os alimentos e derramar alguma coisa. Então, tem como ela estar higienizando legal, sem nenhum risco, esse tipo de piso. Muito bem, pessoal. Então, no próximo vídeo, vou estar mostrando aqui a forma que eu faço para realizar esse tipo de representação aqui, né? No nosso projeto. Como que eu criei essa moldura fazendo essa separação de ambiente. E também o piso da forma aqui, como se estivesse em ângulo aqui, né? Em 45 graus foi o que eu usei aqui, para deixá-lo em diagonal. Bom, então, muito obrigado aí. E até a próxima, galera. Valeu! E aí